Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos das ronda orquídeas. Meus amores, eu quero agradecer primeiramente ao Pedro Claudio de Paracatu, Minas Gerais. Pedro, meu amor, muito obrigado pela contribuição para o canal e agradecer também a Anísa Teodoro de Goiânia e Goiás, meu amor, pelo vídeo da abelha visitando o cataceto, que vai aparecer aqui no final do vídeo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado mesmo. O assunto de hoje é muito importante para muitas pessoas que durante muitas gerações cresceu ouvindo, cresceu dentro da orquidofilia, ouvindo que tinha que aplicar isso aquilo, adubo para crescimento, enraizamento e floração e patati patatá. Eu mesmo, quando eu era mais jovem e trabalhava nesse meio, né? Eu mesmo vendia esses produtos com o Mauro Lúcio Pires de Belo Horizonte há 30 anos atrás, porque naquela época eu acredito que era uma ideia de comerciante dividir os produtos para que a pessoa fosse obrigada a comprar um produto de cada, certo? E depois com o tempo a gente vai aprendendo, se informando e passando a informação correta. Até hoje tem marcas aí que vendem esses produtos para manutenção, para crescimento e floração, sendo que não é necessário, ok? Então, o que muitas pessoas fazem? Elas intoxicam as suas orquídeas com excesso de produtos. Eu mesmo, uma esposa de um esse do meu, que já virou estrelinha, ela mandou uma foto para mim com dezenas de produtos e que cada produto ela estava usando semanalmente. E aí ela perguntou por que as plantas estavam morrendo? Por causa da intoxicação. Gente, o nome da palavra disso, quando você usa excesso de produtos, especialmente adubos, nas orquídeas, se chama fitotoxidade, que você intoxica a planta vegetal por excesso de adubos ou excesso de produtos, tá? Então, por exemplo, aplicou um adubo, um inseticida, fungicida, lava as suas plantas, como que lava, Francisco? Molhando, molha suas plantas, molha bem suas plantas, para que a água, através das regas, faça o escoamento, né? E tire os excessos de produtos químicos nas orquídeas, ok? Então, molhei hoje, apliquei inseticida, na próxima rega eu vou molhar bastante, além de molhar as orquídeas, para lavar o excesso, qualquer partícula ou quantidade de inseticida que tenha ficado nas plantas. Aí na próxima rega, se você quiser fazer alguma aplicação, pode, porque você já deu uma pré-lavada nas plantas, junto com as regas. Eu dou intervalo de 15 dias para aplicação de qualquer produto, tá? Então, eu já apliquei inseticida essa semana passada, já molhei as plantas duas vezes, na terceira vez que molhar, aí eu já posso aplicar, porque eu tenho segurança que as plantas, elas foram lavadas, elas foram, né? limpas do excesso de produtos químicos que a gente costuma aplicar nas plantas. Lembre-se, orquídeas, menos é mais, tá? Então, essa fitotoxidade, ela, ela, o que que acontece? Ela, ela se estabelece, especialmente quando você começa a aplicar produtos em excesso, especialmente adubos, tá? Inclusive, muitos, ainda vejo orquidófilos ainda, falando que você deve adubar suas orquídeas uma vez por semana. Não! De jeito nenhum! Não precisa, ok? Coloque isso na sua cabeça, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, tá? Ótimo! Orquídeas têm metabolismo lento, então, elas precisam realmente de atenção com relação às regas, senão elas desidratam, certo? E atento ao aparecimento de pragas e doenças nas suas orquídeas. Sobre adubação, eu trouxe um produto aqui para mostrar para vocês, que é um adubo foliar. Deixa eu pegar aqui para mostrar, deixa eu ver onde que está ali. Então, adubos foliares são extremamente importantes para a adubação de orquídeas que estão em madeiras, tocos, placas, tudo que tem um escoamento rápido, é interessante você usar o adubo foliar. O adubo foliar, você pode usar em todas as orquídeas. Ah, Francisco, minhas plantas estão em vasos, não tem problema. O adubo foliar, ele foi criado na época porque existiu uma ilusão que as orquídeas absorvem muito, muitos nutrientes pelas folhas, e isso é mentira, é pelas raízes, tá? Mas o que quer dizer adubo foliar? Que você vai aplicar o adubo nas folhas, nas raízes, em toda a planta, certo? Então, o adubo foliar, ele é especialmente feito para essas plantas que são cultivadas em jangadas de café, tocos de madeira, qualquer tipo de cultivo que, onde o adubo sólido, no caso, a mistura que eu faço, por exemplo, que eu uso, não se acomode dentro do vaso. Eu já testei trouxinhas, pode até dar certo, mas eu não gostei muito das trouxinhas, então eu larguei as trouxinhas de lado, né? Estou usando adubos foliares, igual nessa planta aqui, nessa Lelianseps, né? Que é material de venda para clientes. Então, eu uso o adubo foliar, porque depois que eu rego, aplico o adubo, a planta, ela absorve o que ela precisa absorver naquele momento. Na próxima rega, molhando bem, você vai molhar a sua orquídea e você vai tirar o excesso, tá? Você vai tirar o excesso de adubo da planta. Francisco, mas o que acontece com a minha planta se ela intoxicar? Primeiro, queima as raízes. Altera o pH do substrato, ou do ambiente onde a orquídea está, vai queimar as raízes. Sem raízes, meus amores, não adianta. A orquídea não suga nada sem as pontas das raízes. Queimou as raízes é o primeiro sinal de que está usando excesso de produto, está queimando, tá? Francisco, as minhas orquídeas parou de produzir raízes. Também isso é normal. Isso, às vezes, não quer dizer que é o adubo ou o produto químico, não. Às vezes, a planta fala assim, ah, vou tirar um cochilo. Não vou produzir brotos e nem raízes. Ela vai dar uma paradinha, o que é super natural. Então, queima as raízes. O segundo fator, o próximo broto fica menor que o anterior, tá? A planta, ela não se nutre, ela fica fraca. Então, o broto novo, que deveria ser maior ou do tamanho do anterior, fica menor. Isso é um sinal, certo? A planta costuma amarelar. E também a planta costuma adoecer com muita facilidade, porque a planta está intoxicada, certo? Então, tome muito cuidado com o excesso de produtos. Aplicou adubo hoje? Meu amor, vai aplicar um outro produto, não importa se é fungicida ou se é inseticida. Daqui a 15 dias é o ideal. Dá um espaçozinho, porque você aplicou inseticida hoje. Daqui a dois dias você molha. Aí, até a próxima aplicação, já ocorreram mais ou menos umas três regras. Isso aí é tempo suficiente para dar uma lavada e uma amenizada no substrato e onde a planta está instalada, tá bom? Eu trouxe novamente a minha Adrolélia Alauri, o arranjo para mostrar para vocês, porque muita gente quer saber como que chega nesse ponto. Primeiro tempo. Se você vai montar um pequeno arranjo para você, para você, você precisa esperar uns dois anos para que ele comece a pegar forma. Esse arranjo de Adrolélia Alauri está comigo há muito tempo. E o que eu fiz? Essa planta realmente era uma planta única, mas ela está comigo há mais de cinco anos. Então, ela está tomando conta do ambiente onde ela foi plantada, né? Beleza. Agora, Francisco, eu queria um arranjo como esse. O que você vai fazer? Você vai comprar três mudas, quatro mudas de Adrolélia Alauri no potinho, vai retirar e vai fazer a sua montagem. No ano seguinte, você já vai ver uma diferença, né? Que as plantas plantadas já vão emitir as frentes para todos os lados e com dois anos você já vai ver um resultado muito melhor. Então, precisa de tempo e paciência. Ou você pode também comprar arranjos já prontos, só que saem muito mais caros. Porque orquídea, gente, não é só quantidade de folhas, pseudobulbo, fluir, etc. É tempo. Orquídea é tempo. Por isso que vale dinheiro, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui o meu Dendobre Papilo. É um Dendobre muito interessante e eu estou usando essa planta como exemplo para mostrar para vocês como os Dendobres são diversificados. Essa planta tem um vegetal muito fino, muito exótico e flores brancas lindíssimas. Olha só que coisa mais maravilhosa. A exemplo que eu sempre falo sobre os vasos vazados é importante para a drenagem. Eu acho lindo, lindo, lindo esse Dendobre. E um seguido meu me procurou essa semana querendo um Dendobre Espécies. Eu tenho uma gama de Dendobre Espécies que são bem diferentes do padrão que você acha por aí. Como esse Dendobre Papilo que é uma planta muito linda, exótica de ter na coleção. Eu mostrei para vocês uma Lélia ânceps na jangada vindo floração. E aqui eu quero mostrar essa planta do vaso. Como que essa planta é bonita. O Lélia ânceps é uma Lélia mexicana. É uma planta muito, muito bonita. De fácil cultivo. Planta que gosta de calor, pode ser cultivada com altitude, em lugares baixos. E vocês terão uma floração belíssima como essa. Está aberta a temporada também da Catlela Beata. A rainha do Nordeste. Ou talvez seja até a rainha das Catleias. Em geral. Porque o primeiro fenotipo de Catleia para ser descrita o gênero foi a Catleia labiata. E olha só que coisa mais magnífica. É claro que a maioria das espécies de Catleias monofolhadas não estão no Brasil. São plantas aqui da América do Sul, mas não são aqui do Brasil. No Brasil tem poucas Catleias monofolhadas. Catleia labiata, Catleia varneri, Catleia gemani, Catleia laurenciana, Catleia wallacee e Catleia lutéola. Eu acho que eu falei todas. Mas o perfume, gente, dessa bicha nordestina é maravilhoso. Aqui nós temos a forma cerule e aqui nós temos a forma íntegra. Quase rubro. Ela é bem escurinha. Um outro detalhe é sobre a Catleia velutina, que muitas pessoas têm dúvidas no cultivo da Catleia velutina. Gente, realmente eu vejo muitos relatos de dificuldade de cultivo da Catleia velutina. Mas eu tenho seguidores que já adquiriram há uns anos atrás comigo a Catleia velutina e já estão floridas. Então, você acertando o cultivo, você não vacilando no cultivo da mesma, você vai ter bons resultados. A Catleia velutina é típica aqui do Espírito Santo. É uma planta bem fora do padrão das Catleias bifolhadas. É uma planta muito, muito bonita. Muito. Nossa, esse labelo é muito chamativo. E um seguidor perguntou para mim se essa planta florescia no Nordeste. Infelizmente, essa informação eu não posso dar. Por quê? Eu não tenho relatos de pessoas que moram no Nordeste que cultivaram ou cultivam a Catleia velutina. Então, se você mora no Nordeste, qualquer estado, região, Ceará, Pernambuco, Bahia, me fala se você tem uma Catleia velutina na sua coleção e se ela se desenvolve bem e floresce. Porque essa informação eu não tenho como passar porque eu não tenho essa experiência de cultivo no Nordeste. Certo? E às vezes a gente cria uma perspectiva de dificuldade de planta sem ao menos tentar. Compra uma planta, uma planta jovem para se adaptar ao seu cultivo e tenta cultivar. Certo? Só que a orquídea, gente, não pode simplesmente ser negligente. Às vezes a planta é mais exigente... Sai, Andy! Sai, meu filho! Você vai derrubar o tripé. Às vezes a planta é mais exigente com relação à luminosidade. Não estou falando da Catleia velutina. Estou falando de uma forma geral. A umidade. E a pessoa simplesmente deixa a planta lá. Se vira. Tipo assim, se vira. A Deus dará. Aí realmente é complicado saber ao certo se a planta vai ser bem cultivada ou não. Está aberta a temporada também da Catleia bicolor. Muitas Catleias bicolores já com botões e desabrochando. Incrível que eu acho que anteciparam um pouco ou não. Está certo isso? Eu não sei. Porque geralmente Catleia bicolor floresce mais em fevereiro, março, junto com a púmula. Apesar que eu já estou cheio de Adroleias púmulas floridas. Catleia bicolor é uma planta muito comum no Cerrado Mineiro de Minas Gerais. Mas também encontrada em outras localidades da região sudeste. É uma planta também de altitude. Então Catleia bicolor é uma planta de altitude. Mas você consegue cultivar ela em locais baixos. Assim como a Catleia longata, que é da Chapada Diamantina de altitude na Bahia, também é possível cultivá-las em locais baixos. Então só fazendo o teste e experimentando a forma de cultivo para que você possa ter algum tipo de resultado. A minha queridinha, a minha preferida, a Brasilelia crispa. Brasilelia crispa é típica também do sudeste. Espírito Santo, Rio de Janeiro. E essa planta, ela não tem forma, mas é a minha preferida. Eu amo Brasilelia crispa, certo? Ainda vai chegar, já passou, perdão, a floração da Brasilelia chantina. Que também é uma das minhas preferidas. E lembrando que as mais famosas é a Brasilelia purpurata, Brasilelia lobata e a Brasilelia tenebrosa. E eu sou apaixonado com Brasilelia crispa. Olha só que espetáculo essa planta. Aqui nós temos o maravilhoso Ocoglossol quilimbaiano. É uma planta que tem afinidade com as vandas, ou seja, nós podemos chamar de vandáceas. Inclusive eu fiz um vídeo... Não, mentira. Inclusive eu fiz um... Eu vi um vídeo onde existem alguns híbridos dos Ocoglossos, que é um gênero à parte, que é possível fazer híbridos com as vandas. Claro, né? Se é vandácea, pode fazer. Olha só que planta mais exótica. Esse ano deu boca as flores no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, eu até comentei que ela estava pegando pouca luminosidade, porque esse tipo de planta gosta de luz, tá gente? Só para lembrar vocês, a rifa da vanda Pachara Delight está disponível ainda, tá? Tem muitos nomes ainda à venda. Comprei rifa para me ajudar a ajudar o canal. Então, a rifa da vanda Pachara Delight está disponível. Eu estava até pensando em pegar uma outra vanda Pachara para fazer híbridos, mas ainda estou pensativo, porque geralmente eu gosto mais de fazer híbridos primários, né? Pegar uma vanda espécie, igual eu tenho algumas vandas aqui, espécies políneas guardadas, e fazer um híbridos com vandas espécies. Sem contar que eu já fiz alguns híbridos desse ucoglosso com outras vandases bem diferentes, que eu acho que vai ficar bem bacana. Eu acho que eu mostrei tudo, né? Aqui, a maioria das plantinhas vocês já viram. Ah, e eu quero mostrar para vocês o bubonfilo Star and Strips, bicolor com lobby. Gente, eu estou tão apaixonado com esse bubonfilo. Eu tinha essa mudinha aqui em casa, sem identificação, e agora resolveu florescer. Olha que absurdo de lindo esse bubonfilo, que é um híbrido primário de bubonfilo bicolor com bubonfilo lobby. O bubonfilo lobby é um bubonfilo bem comum nas coleções. Inclusive, já havia me falado, Francisco, bubonfilo é bem complicado de pegar a polonização, né? Eu estou tentando algumas polonizações. Tem uma flor aberta aqui do lobby. E eu já vi que algumas já estão abortando. Mas como tem mais flores para abrir, e algumas para observar, aqui está amarelando também, não sei se vai pegar. Porque essas plantas é muito bom fazer híbridos, porque elas são muito fáceis de cultivo, crescem rápido, entorcerão rápido, e a gente acaba tendo facilidade no cultivo. Para finalizar o vídeo, antes que vocês me chutem, deixa eu mostrar as minhas colestênias. Eu vou aproveitar e contar uma curiosidade para vocês. Colestênia tem afinidade com zigopétalo, promênia, etc. E eu cruzei essa colestênia inoptera com promênia xantina. Só que entrou uma polínia da própria colestênia dentro da fertilização na hora, e gerou cápsula com milhares de sementes. Então, nasceram dessas sementes essas colestênias inopteras, e nasceu o híbrido primário que eu fiz, que criei até o nome do novo gênero, coelênia, que é colestênia inoptera, com promênia xantina. Então, uma curiosidade para vocês. Por exemplo, se eu pegar políneas de uma catleia velutina e de uma droleira laura e colocar numa flor de braçávula, vai gerar sementes de híbridos indivíduos diferentes com a fertilização. Eu achei isso fantástico. Eu já sabia disso, mas eu sempre esqueço de contar para vocês. Então, é possível eu fazer mais de um híbrido numa única flor. Eu acho meio bizarro. Então, eu não costumo fazer. Isso daqui, essa situação, foi um acidente. E eu fiquei surpreso e fiquei muito impressionado de como a família orquidácea é eficiente na reprodução e na criação de híbridos. Deixa o like. Meus amores, esse é meu maravilhoso híbrido primário de catleia tigrina com mimecor fila albopúrfura, mirmecocatleia tânia gaidard. E aí, o que eu fiz? Já cruzei essa planta com braçávula. Duas espécies de braçávulas diferentes. Braçávula nodosa e braçávula ceboleta. Vamos ver o que vai dar. Guariciclia yucatã. Cor maravilhosa. Flores muito expressivas. E vamos criar híbridos. Catleia paentere. Híbrido primário de catleia varnere com catleia velutina. Epicatleia vulcano tric. Primeira haste já desabrochada. Mais duas hastes ali repletas de botões. Olha esse vaso, gente. Que fantástico. Meus amores, já foram na sua estufa sentir o perfume da braçávula nodosa? Essas orquídeas, esse gênero, possuem flores brancas exatamente para exalar um odor bem agradável, adocicado, a qual atraem as mariposas, que são seus principais polinizadores. Cheiro estonteante. Olá, meus amores, esse é um vídeo rapidinho de vendas para vocês, especialmente para apresentar as adrolelias a laori. Como eu havia mostrado em um dos meus vídeos a minha adrolelias a laori orlatinha, que é bem rosada, algumas pessoas ficaram interessadas, então eu vou mostrar uma que eu consegui para vocês, tá? A adrolelias a laori rosada, olha só que coisa mais linda, bem rosinha, está bem bonitinha, com duas frentes, R$ 150,00. Porque, geralmente, as adrolelias a laori, elas têm essa coloração aqui mais com color, tá? Então, se vocês quiserem uma adrolelia a laori tradicional com corlosinha, clarinha, tem também disponíveis a partir de R$ 60,00, ok? Aquela adrolelia rosada, quase orlatinha, é R$ 150,00. A adrolelia a laori alba, tem uma muda menor de R$ 150,00, completamente alba, branquinha, 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 deixa eu ficar aqui para ver se dá foco, né? E tem uma adrolelia a laori alba mais cheia, olha só que coisa mais linda, essa daqui bem mais cheia, R$ 250,00. Só chamar no WhatsApp de vendas que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então, aqui, lembrando que nós temos catleias aclandes, tá? Catleias aclandes, a partir de R$ 80,00. E temos também, eu tenho mais uma adrolelia a laori aqui, por R$ 150,00, só a cor que eu não sei. Alba não vai ser, porque tem uma pequena coloração. Eu não sei se vai ser rosada ou se vai ser com color, tá? Olha só, uma torceirinha de adrolelia a laori, R$ 150,00, tá bom, meus amores? Então, é isso. Mostrei tudo, queria mostrar isso para vocês, mas eu não posso vender, porque o vegetal não está bonito. Catleia valquiriana com soflonite suíte giniana. Então, eu não posso vender, porque eu tenho que recuperar o vegetal, mas é uma gracinha, né, gente? Só chamar no WhatsApp de vendas. Beijos, deixa o like.